Se por acaso o Nick Dias furar a fila e pegar a disputa de cinturão contra o Tyrone, como você vai lidar com essa situação, uma possível volta aos retornos médios pode ser considerada? Não, não vou voltar para os médios. E se, cara, vão me perguntar se Nick Dias furar e se não te der, não sei o que vai acontecer. Então, tipo, eu não tô preocupado com isso. De fundo do coração, não tô preocupado mesmo. Tô preocupado com a minha próxima bola. Um monte de brasileiro vai lutar amanhã, né? Mas se você fosse escolher um e apostar na vitória de mim, qual seria? Maurício. Por quê? Porque ele fez o campeão lá na minha academia, eu vi ele treinando, ele treinou bem. Eu acho que ele se tiver com a cabeça boa, se tiver tranquilo, vai trazer um local de modelo. É mais difícil para o Vítor vencer amanhã, então? Não, tá. Tô falando de outra luta agora, uma luta principal. Você acha que é mais difícil, o desafio é maior para o Vítor? Acho, é uma luta muito mais competitiva. É uma luta até que a gente tem uma divisão na minha equipe. Eu acho que a luta é um pouco mais para o Vítor, que ele tem mais condição pela experiência, né? E por ser muito macaco velho, né? Que a gente fala no negócio, tipo, já ter aquela marantagem do octógono. Eu acho que ele tem um pouco mais de chance. Mas, por exemplo, o meu head coach, o Eduardo Alost, acha que o Gaston vai ganhar. E outros treinadores meus também acham que o Gaston vai ganhar. Então, eu... E são especialistas também, são pessoas que entendem tanto quanto eu. Então é difícil dizer. Acho que é uma luta muito mais competitiva. E espero que a do Shogun seja mais tranquila. Bem, com certeza você assistiu a luta entre o Tyron Woodley e o Stupend Thompson. E foi uma luta que deixou um pouco a desejar. E até o resultado foi um tanto polêmico. Você acredita que um desses dois se encaixa melhor com o seu estilo de luta do que o Jorge Masvidal? Do que o Masvidal? Sim. Não sei. Na verdade, eu preciso ver as luta do Masvidal agora. Porque eu ainda não vi as luta do Masvidal e eu não me lembro... Eu lembro talvez de ter visto uma luta dele. Então, eu sei do que estão me falando do estilo dele. Mas eu preciso parar pra estudar. Dudley do Thompson. Cara, difícil. Eu vejo pontos fortes, mas vejo brechas que seriam boas para o meu jogo, tanto em um quanto em outro. Como não vão ser nenhum dos nossos resultados, não estou preocupado mesmo. Meu compromisso agora é o Masvidal. Ok, obrigado. Então, é rapidinho.